O de um homem sério, homens rústicos, olha é nome bruto, é verdade você vê que é um homem bruto, ó, o homem que, que demonstra que isso não pega... Seu José é assediado pelo vizinho Dodô, que é... menina moça. Ele goooossa! O Dodô quer dar! Relógio masculino Winner, tipo mecânico, exibição analógico, material do relógio aço inoxidável, tamanho do relógio 4.3 cm de diâmetro, cor do relógio dourado, material da pulseira aço inoxidável, tamanho da pulseira 20 cm a 29 cm, cor da pulseira dourada, relógio masculino Winner, em estoque Luanete por R$ 189,00 ou em 3x100 juros no cartão, você vai perder essa oportunidade? A senhora convidar o Dodô, se não tem como vocês convidar o Dodô, para um jantar a três, e lá colocar no fundo, piorar essa história. Eu não quero! É só que você não quer não? Quer nada, mas a bondou! Eu quero pegar o jantar, mas a bondou! O Dodô quer dar! O Dodô quer dar! O Dodô quer dar!